TR Cuida ZYD 456 97.1 FM Rádio Paraná Educativa, Curitiba Este programa tem classificação livre Papo Educativa Opa! Ótima segunda-feira pra você, tudo certo pra ir? Bem-vindo, bem-vindo, eu sou o Cristiano Castilha e começamos mais um Papo Educativo ao vivo em 97.fm Rádio que toca o Brasil, também pela TV Paranaturismo assim como no YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa Segundo ou pra quem, olá Beto, chega dando tchauzinho, nosso Márcio Canuto dos Campos Aliás, parabéns aos atleticanos e as atleticanas pelo bicampeonato do Paranaense vencido no último sábado 3x0 contra o Maringá 28º título da história do Clube Atlético Paranaense Beto Pacheco estava lá cobrando tudo Aliás, parabéns à nossa equipe da TV Paranaturismo Belíssima transmissão Boa tarde, Beto Pacheco Boa tarde, Cristiano Castilha Tudo bem? Realmente estava lá no meu dia de repórter Fazia tempo que eu não cobria esportes É bom demais de fazer, é bem divertido Fiz ali o entorno do estádio O aquecimento, né? Com o pessoal, a chegada do ônibus O esquenta O esquenta Torcida fazendo churrasquinho ali na praça, na frente Famílias de atleticanos Conversando também com uma turma que veio de Maringá De carro, só pra assistir a partida Não deu muito boa, né? Não, não deu, mas assim, legal, né? Vice-campeão Força aí do interior Mais um vice-campeonato, aliás Bem legal, foi um dia muito bacana E realmente, parabéns a toda a equipe Inclusive, incluindo aí o pessoal das redes sociais Que é muito atuante no sábado A nossa transmissão foi especial realmente Da grande final do Campeonato Paranaense Muito bem Ó, na edição de hoje, pessoal Daqui a pouquinho a gente fala de Luiz Fernando Veríssimo Porque o Ângelo Defante Documentarista passou 30 dias junto com o Feríssimo Sensacional, na casa dele, com as filhas, tomando café da manhã Pra fazer um documentário que será lançado no festival É Tudo Verdade Nos próximos dias Estreia mundial, viu? Isso foi quando ele completou 80 anos em 2016 Veríssimo, você sabe, né? Autor de Analista de Bagé O filho do Érico Veríssimo Mais de 5 milhões de livros vendidos Também humorista, chargista, músico Toca um trompete no jazz É uma coisa linda Et-morte As comédias da vida privada A velhinha de Taubaté Brilhante Sensácio, grande cronista brasileiro Daqui a pouquinho o papo com o Ângelo E antes, momento de paz e de reflexão Com nossa mão, Jaconha Apresente ela, por favor, Beto É bom, a gente precisa, né? Depois desse fim de semana, né, Cristiano? Foi tranquilo, seu filho? Foi Foi um pouco agitado Aliás, mandar um abraço aqui Pro casal mais fofo de Curitiba O Matheus Chequinha adora Que cozinham, fazem almoço Ouvindo o papo educativo Será que estão fazendo feijão? Um feijão colocando louro Exatamente neste momento Um abraço e um beijo pra vocês, seus queridos Olha só, ouvinte, telespectador Se me permite, rapidinho Eu permito Ziraldo, né? Ah, muito bem lembrado Nossa homenagem Vamos daqui a pouquinho soltar Algumas das grandes caricaturas Ilustrações que ele fez Sujeito que, assim como muita gente Certamente me fez tomar gosto pela leitura Com o menino maluquinho E tudo bem você usar uma panela da cabeça E tudo bem ter macaquinhos no sótão Tudo bem ser uma cor que ainda não existe no arco-íris Grande, Ziraldo Criador do Pasquim É isso Num momento super delicado do Brasil Na época da ditadura E um gênio realmente Eu tenho um livro dele autografado Ah, que maravilha Sabe que eu mediei o debate com ele uma vez Um evento aqui em Curitiba há alguns anos E foi ele na época que As caixas de comentários de veículos Se tornaram uma espécie de esgotão Você lembra dessa época? Tipo hoje? Não, é que os veículos hoje Eles até cancelaram as caixas juntos E ele falou hoje Discutindo sobre a internet Ele disse É, internet é como um grande banheiro público Todo mundo usa E todo mundo faz xixi fora do lugar É, isso Ziraldo sensacional Grande Ziraldo A última entrevista de Jô Soares, inclusive É verdade Olha só, pessoal 413331756 Amei o nosso WhatsApp Participe aí Seja você assistindo a TV Paranaturismo Ou ouvindo pela Rádio Educativa 97.1 FM Ou no YouTube Pode mandar mensagem por lá A pergunta é Qual é a inspiração da sua vida? Uma pergunta simples Mas de resposta complexa Podemos passar uma vida nessa busca? Será a inspiração a resposta? Ou a busca por ela? O caminho? O verdadeiro sentido? Bom Em vez de ficarmos aqui Elucubrando sobre tais pensamentos Por que não chamamos para a conversa Alguém, digamos Mais experiente no assunto? A nossa entrevistada é missionária Oficial da tradição Sotushu No Zen Budismo E primaz fundadora Da comunidade Zen Budista Zen do Brasil Em 2001 ela fundou Ainda jovem Ela trabalhou como jornalista No Jornal da Tarde E conheceu o Zen Budismo Quando fez uma matéria Sobre sociedades alternativas Na Califórnia Me faz lembrar a Raul Seixas Foi ordenada monja em 1983 E viveu 12 anos no Japão Tendo retornado ao Brasil em 1995 Autora de dezenas de livros Com mais de 6 milhões de seguidores Em seus canais Ela propaga pensamentos positivos E reflexões sobre a essência da existência Mas sai do rumo às vezes Quando o assunto é futebol E no próximo dia 18 Ela ministra a palestra Qual é a inspiração da sua vida Na Ópera de Arame Ingressos pelo site Simpla Seja bem-vinda Monja Coen Ao Papo Educativo Tudo bem? Nossa, tudo bem Agradeço muito vocês É um prazer estar aqui E é sempre quando a gente Pensa em educação A gente pensa em formação De seres humanos E educar seres humanos É transformar a realidade Porque a pessoa transforma É uma frase do Paulo Freire Que eu gosto muito, né? A educação não transforma o mundo A educação transforma pessoas E pessoas transformam o mundo Eu tô de máscara Não só porque eu tô um pouco resfriada Mas porque eu tô fazendo um tratamento E eu tô com muito feinha, viu? Eu vou mostrar pra vocês Verem a feiura, ó Não, olha aí, ó Eu tô fazendo um tratamento na pele E eu passo um produto que queima a pele Então dá uma impressão muito negativa Fica muito feia Então eu ponho um pouquinho a máscara Não só pelo resfriado, tá bom? Mas eu acho que até o dia 18 Essas crostas que cresceram vão cair Se não caíram Nós vamos conversar também Tratamento de câncer de pele Que faz parte da nossa vida É isso É isso que importa, Marcos Escritura que tá dentro da gente Não aquilo que tá fora Não é monge Aliás, teologia e educação É isso Mais uma vez citando o Ziraldo É muito importante nessa seara aí Educa muita gente com seus livros Falar da sua palestra E começamos abrindo com o Paulo Freire Coisa mais linda do mundo Que coisa maravilhosa Maravilhoso Bom, Jano Essa palestra se baseia no conceito japonês De Ikigai Que significa a razão de ser Ou a razão pela qual você acorda de manhã Confesso que hoje Uma segunda-feira chuvosa em Curitiba Não foi lá muito fácil de acordar Não Pela manhã e trabalhar Fala um pouquinho desse conceito pra gente É interessante porque a palavra Ikigai O i de Ikigai Quer dizer vida E ki é com grande energia Então o que nos dá energia de viver Vontade de viver O que nos faz levantar Eu falo Não é só da cama de manhã não É o que faz levantar pro mundo Pra vida O que nos faz sair da cadeira O que nos move E veja que não é a mesma coisa Em diferentes fases da vida Eu vou tirar um pouquinho Porque eu acho que o som Tá ficando esquisito Fique à vontade Fique à vontade Mas tá tudo bem Porque a carinha fica feia Mas acho que o som melhora um pouco Enquanto a gente fala de Ikigai Quer dizer O que que dá pra você Vontade de sair da cadeira Sair de área de conforto Nós criamos áreas de conforto pra nós E que às vezes nos limitam Nos tornam pequenos Então a gente precisa sair dessa área de conforto Eu tá confortável na cadeira É bom levantar e dar uma volta Tá confortável no sofá Levanta e dá uma volta Ou seja Mas o que que faz você se levantar O que faz Pode ser uma moça bonita Pode ser uma peça de teatro Pode ser uma música Pode ser um tema A minha família eram todas de professores Educadores Então o que se conversava Na sala de almoço Era sobre pedagogia e educação Será que nós estamos Educando as pessoas De forma adequada Pra que elas transformem a sociedade Não ensiná-las A pensar o que eu penso Mas a pensar E até discutir comigo Então o fato desse Ikigai O que te estimula É a vida Eu acho que conversar é importante Eu me lembro que no Japão No sul do Japão Existe uma comunidade muito grande Em Okinawa Okinawa é uma área japonesa Que tem É quase que clima nosso Aqui do Brasil As águas do mar São completamente transparentes E as pessoas mais longevas do planeta Sobrindo por que elas são longevas Porque elas conversam Umas coisas Elas caminham a pé bastante Elas comem comida natural Ou seja Comem muitas frutas Verduras Muito peixe Tem um grande respeito Aos seus ancestrais A ancestralidade E conversam Umas com as outras Então tem certas coisas Que nos tornam Longevos E saudáveis E alimentação É o caminhar Atividade física Sentir prazer na existência Sentir prazer Em conversar com pessoas Em se reunir Que às vezes A gente vai esquecendo Não é? A gente fica tanto Nos celulares Que a gente esquece De conversar presencialmente Com alguém Então a gente Estou andando Nesse pós-pandemia Essa capacidade Do encontro De estar perto Com o outro De prazer Na existência E cada um de nós Tem que perguntar A si mesmo O que que me dá prazer? O que que me alegra? O que que me dá vontade De sair da cama De manhã Mesmo quando Tá chovendo Mesmo quando O tempo Tá O tempo mais De vontade De ficar Sem fazer nada Mas sabe que Até sem fazer nada É difícil de ficar? Você já experimentou Fazer nada Por alguns minutos? É difícil Não, sem fazer nada É mesmo Não é Como é que eu vou ficar Meditando É outra coisa A meditação É um processo De autoconhecimento De você perceber Qual é o funcionamento De dor aqui De última geração E como é que ele Move você pra frente É preciso questionar Sabe? Eu acho muito importante Filosofia Questões O Raul Seixas Que vocês falaram Por que que as músicas dele Eram tão maravilhosas? A questão dos poemas Existenciais O próprio Gil Que a gente estava ouvindo Agora há pouco Também são O que que o Gil fala? O Gil é um praticante zen Gente O Gil faz meditação E a gente percebe Que a meditação É esse processo De conhecer a si mesmo Em grande intimidade Essa é a imagem Que vocês estão vendo Do Buda Que é o Buda histórico Na Índia E segundo os historiadores No que seria hoje Dia 8 de abril Hoje é o dia Do aniversário De nascimento De Buda Não é bonito isso? Parabéns Parabéns mesmo Faz mais de 2.600 anos Gente E ele continua Vivo pra nós Né? Bonitinho Estão batendo palma Claro Mauro Conte aqui Inclusive Nosso sonoplasto De plantão Ô monja Olha isso Olha só Até quero puxar Que tem um ouvinte Nosso Que mandou uma mensagem Aqui O Rodrigo Que ele falou Algo mais ou menos No caminho Do que você está dizendo Ele falou Que a inspiração Da vida dele São as conexões humanas Saber que ele acorda Todo dia Sem saber O que vai acontecer É algo que o inspira Essa incerteza É um caminho É uma maravilha Nós vemos O que vai acontecer Daqui a um minuto Daqui a um segundo Mas que a gente Tenha essa Expectativa Como uma criança Quando as crianças Acordam de manhã Elas não ficam pensando Na programação do dia Né? Elas acordam prontas O que será Que vai acontecer hoje? O que vai ter De café da manhã? Será que eu vou Brincar? Meu amiguinho Vai me telefonar A gente vai se encontrar O que vai acontecer Na escola hoje? Uma coisa Que eu apreciei muito De ser jornalista É que eu chegava Na redação Do Jornal da Tarde E cada dia Tinha uma pauta Diferente Eu não sabia Da pauta No dia anterior Então era sempre Uma surpresa E vocês sabem A surpresa Às vezes é difícil Né? Você vai lidar Você não sabe O que vai acontecer Mas se a gente lembrar Que a gente nunca sabe Com certeza O que vai acontecer A vida é divertida Porque você vai ter que Improvisar Com aquilo que chega Até você Gostei muito Desse comentário Agora Rodrigo Grossman Eu não saber Parabéns Grossman Muito bom Muito bom É libertador A escolha da produção Tem alguma similaridade Com a minha também Que eu decidi Né? Um pouco de ingenuidade Mas não é tanta assim Que iria contar Uma história diferente A cada dia É mais ou menos isso Você está fazendo isso É exatamente Isso Chegou nesse ponto Monja Cunha aqui Com a gente Pessoal Aluminista A palestra Qual é a inspiração Da sua vida Isso será na Ópera de Arame No dia 18 Próximo dia 18 Ingressos à venda Pelo site Simpla Monja Você é de origem Sua família É de origem católica E aí você tem Alguns Mais de 30 livros Publicados Mas dois deles Em especial Um recente De 2022 Chamado Sobre o amor Escrito com o pastor Henrique Vieira E o padre Júlio Lancelotti Queria saber de você Qual que é o papel Da tolerância Nisso tudo Principalmente Nos dias de hoje Religiosa inclusive Nós temos Pois é Nós temos que trabalhar Muito com isso Que é a cooperação Interreligiosa Muito importante Mais do que tolerar É compreender O que a gente vê Quando o pessoal A gente falou um pouco De futebol Antes O que a gente vê Com os futebol Que brigam Por causa dos times De futebol Jogam pedra Nos ônibus Dos jogadores É tão absurdo Isso não é Porque se não houver Mais do que um time Não tem jogo E quando a gente Começa a compreender Que o jogo De futebol Existe Porque existem Times diferentes Agora os jogadores Eles mudam De camisa Não é E os torcedores Não O que é errado É você querer Mal a alguém Que é de um time Diferente do seu Você pode brincar Com essa pessoa Você pode provocar Como quem diz O meu time Agora está melhor Que o seu Mas eu não vou Querer bater em você Nem querer Vou quebrar o ônibus De jogador De futebol Então tem uma Perturbação em nós E ela ficou mais Exacerbada Depois da pandemia Porque primeiro Durante a pandemia Ficamos trancadinhos Em casa Nós nos aposentamos Ficamos no aposento Quase que dois anos Três anos E a gente saiu Um pouco aflito Agitado Porque a morte Passou muito pertinho Aqui A gente teve Pessoas queridas Que morreram Pessoas conhecidas Que morreram Então a gente fala Nossa a morte Está por aqui Mas não é porque Ela está perto de nós Sempre esteve gente Que você não aprecia Cada instante da vida Apreciar cada momento Da existência E sentir prazer Nas coisas simples No desabrochar De uma flor Num raio de sol Que passa Das nuvens Nas gotinhas De chuva Que caem Quando não é Enxurrada Né gente Porque a gente também Passou por muita coisa Ruim agora Né Desabamento Enxurrada Nossa Terremoto Em outros países Né Além das guerras Que os bobos Estão fazendo Porque só bobo Faz guerra Né Mas a gente não faz guerra Quem está fazendo guerra É porque não é muito inteligente Então a gente tem que pensar Que existem outras maneiras De resolver conflitos De resolver dificuldades E que não é só brigando Jogando mísseis Né Existem outras maneiras De ser no mundo A nossa vida Uma coisa Que o professor Cortella Que aí do Paraná Costuma dizer E que eu gosto muito A vida não é muito longa Pequena Não é bom isso A nossa vida Poucos de nós Chegamos Passamos dos 100 anos Por que que vamos Apequenhar A nossa vida Nós podemos fazer A nossa vida grandiosa E uma vida grandiosa É esse ikigai Como é que eu Tô a vida grandiosa E não é porque Eu vou fazer Coisas extraordinárias Né Não é porque Eu vou servir Lá na África Cuidando das criancinhas Da África Isso é legal Mas a gente está cuidando Das criancinhas Do Brasil Nós estamos cuidando Das criancinhas Da América Do Sul Porque a gente Acha bonito E cuidar lá longe Né Na sua vizinhança Isso me lembra Quando eu fiz Um trabalho De voluntariado E antes Tem uma palestra Para preparar As pessoas Que vão fazer Voluntariado E eu lembro Que o palestrante Falou algo muito legal Ele falou assim Antes de você Querer ir ajudar Qualquer pessoa Você já perguntou Dentro de casa Se as pessoas Que estão ao seu redor Estão precisando de ajuda Se o seu vizinho Está precisando de ajuda Você está precisando de ajuda É mais ou menos Por aí Deixa eu só fazer uns registros Tem muita mensagem Chegando aqui Muito legal Lá no Youtube A Rosana O Edivaldo Também estão nos acompanhando Lembrando pessoal Estamos simultaneamente Na Rádio Educativa 97.1 FM No Youtube E na TV Para Naturismo Então nos conte De onde você nos assiste De que bairro você está A gente quer saber Aonde estamos passeando Aqui com essa entrevista Incrível com a Monja Vou fazer mais uma leitura Aqui Do Antônio O Antônio é o nosso ouvinte Lá de São Paulo Ele está aqui todo dia Monja Ele bate ponta É um dos nossos sócios Do Papo Educativo Olha que legal Ele falou o seguinte Que a grande inspiração dele E exemplo Foi o pai dele Que faleceu em 2019 E que eles puderam fazer Uma bela homenagem a ele No Templo da Monja Em São Paulo Olha que legal Que bom O Antônio Colucci Que bom Que bom Grande Lá no Pacaembu A Tissa Muniz É perto ali A Tissa Muniz Falou o seguinte Que ela Ela fez uma pergunta Se isso aqui é possível Ela falou que te admira muito E que às vezes ela Se é possível Estar meditando Sem perceber Ela falou que às vezes Ela se pega Com a mente longe A mente vai voando É possível uma meditação Sem planejamento Monja Não, claro que é É da natureza da mente Meditar É uma das funções Da mente humana Que a gente esqueceu um pouco A gente acha Que tem que estar pensando Tem que estar falando Que não pode fazer nada A meditação Não é exatamente A gente fazer nada É você observar A mente É conhecer intimidade Que a gente tem sentimentos Sensações Que tem saudades Que tem memórias Que tem Ações e ansiedades E que tudo isto Faz de nós Um ser humano Então que interessante Há pessoas que acham Que acham que E acham não Elas estão Que estão correndo Corredores Muitas vezes Eles começam correndo Ficam olhando para o tempo E de repente Está apenas presente Correndo E está apenas ouvindo O som do seu pé No chão Onde tudo se aquieta Esse momento Se aquieta em nós Mas que você não está Separado de nada Você se sente Em comunhão Com toda a vida Do universo A isso nós chamamos De samadhi E samadhi É um estado De meditação profunda Onde há uma comunhão Com tudo Nada atrapalha Nada faz mal Apenas é Está presente no é Assim como é É o princípio do zen Parabéns Muito bom Tem gente que medita Com o celular do lado Aí não dá também Fica vendo mensagem Eu tenho uma dificuldade Eu tenho que admitir Gente Todas as vezes Que eu tentei meditar Na vida Eu dormi É verdade Eu começo a tentar Dar cinco minutinhos Eu pego no sono Todas as vezes Juro Não sabe o que é isso? Não, vou te contar É que você chegou No umbral Você se aquietou Tanto que deu sono E agora Em vez de você dormir Você abrir Mais Você pode adentrar Para um nível Mais profundo De consciência Porque o que é dormir? É ir para o subconsciente Eu vou descansar Está relaxado Está gostoso Mas se nesse momento Que começa a dar soninho Primeiro deve tomar um chá Ou um café Café do Paraná É tão bom Toma um cafezinho Antes de meditar Cafézinho E vai meditar Já não vai dormir Fica difícil E isso Olha só gente Poucas vezes Você tem a possibilidade De uma instrutora Desse nível de meditação Cafézinho Antes da meditação Qual é o segundo O segundo Você lava Atrás das orelhas Com água fria Que faz você acordar Pode Muitos Com água fria Olha E se você está meditando E está dando foco Por exemplo Na sua mão A gente põe as mãos Assim para meditar Você dá Tem que ficar bem de leve Aí está dando sono Muda o foco para cá Onde começa a nascer cabelo Já não deu certo Aí já não funcionou O bigode Próximo O bigode O bigode Próximo O bigode O bigode A terceira etapa Pula a segunda Vamos pular essa Não a gente tem que mudar O foco de atenção Entendeu Sim Às vezes a gente está dando O foco de atenção Em alguma coisa E você quando Ficar atento A alguma coisa Que está acontecendo Com você Como é que está Sua língua Na boca A gente põe a ponta Da língua No céu da boca Trocando os dentes frontais Então se de repente Você está com sono Com certeza Sua língua Não está no céu da boca Ela está bolinha Lá dentro Então você volta Entendeu A gente muda O foco de atenção Para ficar acordado Porque o umbral É este Ou eu adormeço Ou eu penetro Níveis mais profundos De consciência E é natural Querer dormir Dicas especialíssimas Para você Pós-doutorado Em meditação Café Ela vai atrás De eles Maravilha Muito bom E sabe Que ela É importante A monja citou Raul Seixas Ela é muito fã De música De rock Inclusive Não é Beto Pacheco Inclusive morou Um tempo Em Londres E parece que A fase Digamos mais Mística Dos Beatles Também teve Grande influência Na sua carreira George Harrison Talvez especial Monja Conta para a gente Ah que lindo Com certeza Com certeza Como eu trabalhava No Jornal da Tarde A gente sempre Tinha uma Interesse De massa E os Beatles Sem dúvida Alguma Foram grandes E são até hoje Grandes Comunicadores De massa Tanto que As músicas Dele Estão vivas Até hoje São clássicas Porque toca A todos nós E o George Harrison Sim Ele quis ir para a Índia Ele foi lá Com o Maharishi E eles começaram Esse processo meditativo Isso me influenciou Definitivamente Na mesma época Tinha a guerra Do Vietnã Os monges Vietnãmitas Que eles iam A praça pública Chamavam a imprensa Jogavam gasolina No corpo E acendiam Um fósforo E eles ficavam parados Em meditação Isso pra mim Foi muito impressionante Como é que você Em chamas Pegando fogo Não se mexe Que controle é esse Junto com Esses meninos Que maravilhosos Fazendo músicas Extraordinárias Que meditavam E aí eu fui ver O que é meditação? Onde está isso? E acabei indo Morar na Inglaterra E acabei entrando Em contato com o pessoal Indiano Que morava na Inglaterra O Jung Que é um psiquiatra Que era amigo do Freud Que também falava É um caminho De libertação E aí eu fui juntando Esses personagens Fui juntando Mais Táticas Do Yes Pink Floyd Nossa Cada coisa linda Que são músicas Que as sofias Existenciais Gente Eles não são musiquinhas Como a gente fala O Raul Seixas O Gilberto Gil Fazer a gente Abrir a cabeça mesmo De várias formas É isso aí Olha Cris Muita gente E chegando Muitas mensagens Que legal Tenho que registrar A Rosana Nos acompanha De Florianópolis Olá Rosana Valeu Rosana Obrigado A Jaque de Oliveira Falou o seguinte Estou almoçando E assistindo Com os meus filhos Aqui no AU Um abraço Para a Jaque Lá no AU Também falou Que ama ouvir a monja Sérgio Pereira Falou muito bom Obrigado E ele falou Que gostou Da metáfora Obrigado Pelo programa Pela entrevista E ele gostou Da metáfora Do aposentar Ficar no aposento Tem mais O perfil É Miobundo Não tenho certeza Se este é o nome O nome do perfil No Youtube A Lídia Falou que a monja Conhece 100 Ela mandou mensagem Lá no Whatsapp A Nina Lembrou aqui Ziraldo E falou que Ela deixou homenagem Dela por ser professora Também leitora E fã do Ziraldo E o Carlos Também mandou Mais uma mensagem Aqui Enaltecendo o Ziraldo Também A gente lembrou Dele Muitas mensagens Diz aí pra gente Pessoal De que bairro Você fala E obviamente Qual a inspiração Da sua vida Que é o nosso papo Aqui com a monja Coen Sensacional Record aqui Com a monja Coen Muito bom Tem uma frase Que talvez seja Do Ziraldo Eu acho que era dele Ou era do Milor Fernandes Talvez do Milor Que dizia o seguinte O maior altruísta É o maior egoísta Porque a pessoa Que quer o bem De todos Sabe que só vai ser feliz Se todos estiverem bem Olha que coisa boa O maior altruísta É o maior egoísta Aquele que quer o bem De todos Na verdade Aquele que quer E a gente tem Uma frase Do nosso fundador Do século XIII Que fala isso Que a pessoa Que despertou Para a mente Iluminada É aquela Que vai colocar O bem de todos De si mesmo Que nem vocês falaram Hoje de manhã Estava gostosinho Ficar na cama Mas eu tenho Que eu tenho Um programa Que não é que beneficia A mim Que beneficia Um monte de pessoas Que vão estar ouvindo Que estão participando Então para o bem Dessas pessoas Eu faço o esforço De me levantar De sair De chegar até aí E aí de repente Eu percebo Que levantar Foi bom Que pegar uma chuvinha Foi gostoso E que fazer Esse programa Nos beneficia também Porque quando eu Beneficio alguém Eu estou beneficiando A mim também Temos o slogan Do papo educativo É isso aí Graças a mão Jacó E que semana Promete É assim? Que legal Começando assim? Maravilha A gente está Se caminhando pelo fim Aqui Mas não queria Deixar de citar Até porque Você abriu Uma entrevista Falando disso Você divulgou Recentemente Que está Em um processo De cura Em tratamento Com quimioterapia Contra um câncer De pele Queria saber Como é que é Para você Talvez você seja Inspiração também Para muita gente Que passe o mesmo Problema E se você Teve algum momento Em que Digamos As suas crenças Foram colocadas À prova De que forma Você está reagindo A tudo isso? Crenças não Não foram colocadas À prova nada Doença existe E a doença Não é castigo Nem é porque Eu fiz algum pecado A gente tem que entender Doença existe Eu tomei muito sol Na juventude É isso que Os médicos me dizem A pele ficou Muito sensibilizada E agora Nós estamos fazendo Um tratamento Porque antigamente Aparecia Uma marquinha aqui E a gente queimava E era isso que fazia E a médica falou Você já está Com tantas queimaduras Vamos experimentar Uma quimioterapia Localizada É uma pomada Que ontem Eu acabei de passar Pela última vez E que agora Eu tenho que esperar Cair Porque os lugares Onde teriam Células cancerígenas Elas formam feridas E quando cair Essa casca de ferida As células cancerígenas Vão embora junto Então A experiência que dá É muito feia Mas ao mesmo tempo A pele vai ficar Como de bebê Elas me garantiram Eu espero Eu espero que até O dia de arame Eu esteja com a carinha De um bebezinho Porque essa aqui Está muito feinha Mas eu falei Eu estou virando Jacare Parece uma crosta Mas sabe É levar É levar a vida Com mais leveza Não é dizer Ah, estou feia Não, estou feia mesmo Mas tudo faz Eu acho que Como você falou No começo O que eu tenho a dizer Que possa fazer Com que as pessoas Fiquem Que as pessoas Têm câncer Vai no médico Faz tratamento Quimioterapia Quando a gente ouve Essa palavra Dá até um arrepio Ai, quimioterapia Tudo bem Aí você é pequenininha Localizada E eu conheço pacientes Que tiveram câncer Muito mais sérios Do que este Câncer de mortal Quimioterapia É muito dolorosa Enjoo Essa aqui não faz Um enjoo Não dá nada Mas sempre é difícil Mas isso é a nossa vida E sempre se lembrar Por que eu vivo agora Posso sentir dor Posso sentir desconforto Posso sentir enjoo A vida é muito importante E nós temos que Passar pensamentos Que nem sempre São agradáveis Para que a nossa vida Continue E não só por nós Pelas pessoas Que gostam de nós Pelas pessoas Que sentem prazer Na nossa presença Então não é só por você Que você se cura É pelas pessoas Às vezes tem filhos Marido Irmão Tios Avós E a gente pensar Nesse grupo Quantas vezes Quantas vezes ele foi censurado Vinha com censura Foi preso As coisas Foi preso E não desistiu E a minha ideia É essa Não desista de você Não desista da sua vida Não desista de seus propósitos Mas avalia O meu propósito O meu ponto de vista É correto E a gente tem que ter referências Eu tenho algumas referências O caminho de Buda É uma das referências Mas tem o caminho de Buda Que é uma maravilha Tem o caminho da filosofia E a gente precisa se questionar Não repetir jargão apenas Eu tenho um livro Que chama isso Verdade Eu peguei uma porção Desses jargões E digo Será? Por exemplo A ocasião faz o ladrão? Não faz, gente Se você é uma pessoa honesta Se você foi educado E formado Com princípios éticos Você não vai roubar Porque tem uma câmera, não Você não rouba Porque você tem o princípio De não roubar E é isso que se chama educar E tem o caminho do bem Que eu nasci a gente em Maia Resumindo tudo É isso aí Reflexões e inspirações Com o Monja Cunha aqui Sensacional Então dia 18 Pessoal a palestra Qual a inspiração da sua vida Na Ápia de Arame Ingressos pelo site Simpla Últimos registros aqui Guilherme Marcelino Beijo para a monja Diz que é muito seu fã Viu? Gente Muitas pessoas Que não tinham ainda participado Aqui do papo Mandado mensagem A Lídia falou que é lá Do Tinguí O Fabrício Dantas Nos acompanha Direto de Minas Gerais Santa Vitória Pela TV Valeu E eu vou fazendo registros Mais aos poucos Ao longo da programação Pessoal Muito bem Monja Cunha Muitíssimo obrigado Pela sua aula Um pequeno aperitivo Do que vai rolar Certamente no dia 18 De Paulo Freire De Paulo Freire A Beatles Assim que a gente gosta Um beijo Sucesso no tratamento Seja bem-vindo A Curitiba Obrigado Monja Agradeço a todos vocês E até breve Até já Até breve Querido Tchau 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 Bom demais Começar a semana assim Isso E lembrando Cristiano Castilho Para todo o Brasil Pela TV Para o Naturismo Sensacional Gente do Brasil inteiro Participando Florianópolis São Paulo Minas Gerais Tamo que tamo Manda mensagem Para a gente aí pessoal 413331756 Da onde você fala Que a gente quer saber Muito bem Intervalo super rapidão Pessoal daqui a pouquinho Tem mais Papo Educativa Com o Ângelo Defante Ele que é o diretor De um filme Sobre Luiz Fernando Veríssimo Tem muito papo Daqui a pouquinho Fica por aí A gente volta já já Papo Educativa Educativa Você pergunta O Ministério Público Responde Quero fazer uma laqueadura Para não ter mais filhos Preciso da autorização Do meu marido Para isso A promotora de justiça Suzana de Lacerda Responde Não necessita Ter autorização Do marido Essa autorização Ela foi revogada Pela lei 14 443 de 2022 Coroando inclusive Já direitos humanos Das mulheres Que o corpo da mulher É dela E portanto É uma decisão Exclusivamente da mulher Lembrando só Que para essa condição Da realização Da laqueadura É preciso requisito Da idade 21 anos E ter dois filhos Tem alguma pergunta Para o Ministério Público? Mande para o e-mail MPNoradio MPNoradio Arroba MPPR Está compatível com os equipamentos Que você usa O medidor de energia Deve permanecer lacrado E com acesso livre Aos profissionais da Coppel Sempre que necessário Assim Você cumpre seus deveres De consumidor E preserva seus direitos Coppel Pura energia Utilidade pública Prestação de serviço Entrevistas Agenda Saúde E trânsito Os assuntos Que movimentam A capital do estado Diariamente E as principais Informações do Paraná Você encontra No Jornal da Educativa De segunda a sexta-feira A partir das sete da manhã Ao vivo Na Educativa FM Educativa AM E na TV Paraná Turismo Educativa 97.1 FM Papo Educativa Muito bem A gente está de volta Com o Papo Educativa Desta super segunda-feira Começamos muito bem A semana com o Papo Com a mão já comem Mensagens Milhares delas De várias localidades Do Brasil e do mundo Todo mundo participando Sim, por exemplo Sabe quem está mandando Um beijo para a gente aqui Falou A vida longa O melhor programa De cultura da rádio paranaense Uau E agora na TV Para todo o Brasil Matheus Chequim Matheus Chequim Está lá fazendo feijão Olha lá Com a dor Beijo para o casal mais fofo De Curitiba Muito bom Vamos para o nosso segundo entrevistado Vamos nessa Diretor e roteirista O Ângelo Defante De 90 minutos Chamado Veríssimo A ser lançado mundialmente Na mostra competitiva De longas brasileiras O festival É tudo verdade Que segue até o dia 14 de abril E é com ele Ângelo Defante Que a gente conversa A partir de agora Muito boa tarde Meu querido Bem-vindo Olá meus caros Tudo bem Obrigado por me receber Obrigado Prazer é nosso Ô Ângelo Sua ligação e admiração Com o Veríssimo A gente sabe que é mais antiga Você dirigiu dois curtas Baseados em contos dele A Feijoada Completa E Maridos Amantes e Pisantes E seu primeiro longa de ficção O Clube dos Anjos Baseado no romance Homônimo do Veríssimo Qual que foi o segredo Para ganhar confiança dele E entrar na sua vida E na sua casa em definitiva Bem, foi aos poucos Na verdade até a relação Com o Veríssimo Começou Eu tendo uma relação com ele Eu saí da turma da Mônica E fui para a prosa Lendo o Veríssimo Acho que até de maneira Muito imprudente Minha mãe permitiu que eu lesse Ainda na infância Nem na adolescência E conforme fui crescendo Sempre sendo acompanhado Pelo Veríssimo E acompanhando o Veríssimo Escolhi trabalhar com cinema E foi meio natural Meu primeiro curto É esse que você citou Maridos Amantes e Pisantes E eu acho que o Veríssimo gostou Eu pedi a autorização Para ele para fazer Era um curto universitário ainda Ele gostou E aí a gente começou Uma relação também Porque eu Ainda universitário Tive a ideia De adaptar o Clube dos Anjos Que você também citou Num longa metragem De ficção E só que a gente sabe Cinema no Brasil Demorei anos Para levantar o projeto E nessa evolução De tempo Fui estabelecendo Uma relação Com Aí não só com Luiz Fernando Talvez seja importante dizer Não só com ele Mas com toda a família Não à toa também O título do filme É Veríssimo Não é Luiz Fernando Veríssimo Então o título É o nome de uma família Porque eles também Compõem esse Esse filme Esse entorno O filme é sobre Luiz Fernando Mas também sobre O entorno dele As pessoas que orbitam E aí vivem Esse tempo todo Então você até Perguntou da confiança Eu acho que foi Ela evoluiu De maneira Muito natural Como a gente Foi se conhecendo Opa Tivemos um Probleminha Travamento E Travou Acontece Agora que privilégio Se passar quase um mês Na casa dos Veríssimos Olha lá Reconectando Reconectando a discada O Redial Você mudou É um privilégio De tanto Ele falou do início Eu tava comentando Contigo na redação Antes né Eu comecei a escrever Crônicas Inspirado em Veríssimo Tentando Tipo assim Emolar O estilo Aquela coisa Dos personagens Do cotidiano Dos relacionamentos A comédia da vida privada Comédia da vida privada São personagens De todos os seus contos Do dia a dia Tem Tem um Eu lembro de uma crônica Que é maravilhosa Que o cara tá indo pra casa E aí ele para o carro Porque tem um problema no pneu Acho que se não me engano Ele vai trocar o pneu E aí a aliança cai E cai no bueiro E aí ele chega em casa E vai contar né A verdade pra esposa Aconteceu isso E ela começa assim Pode falar a verdade Eu sei que E aí ele não Mas caiu no bueiro mesmo Eu tava arrumando o carro Aí até o momento Que ele se estressa Então ele fala É verdade então Então tá bom Realmente tô tendo um caso Ela Ai meu amor Ainda bem que você Falou a verdade O Luiz ainda quer Um grande frasista Sacado Você falou algumas coisas aqui Conte meu querido Você tava falando então Sobre essa relação De confiança Ele é fofo mesmo Do jeito que parece O Veríssimo O Veríssimo é Ele é um velhinho fofo Mas também um velhinho Muito calado Então acho que isso Até colabora Até pra fofura dele Aumentar Muito observador E o filme até Propõe observado Ele que observa Tanto o mundo E devolve Com essas crônicas E com esses textos Muito luminosos Acho que o filme Também propõe Fazer o jogo inverso Botar o feitiço Contra o feiticeiro E a gente observa O Luiz Fernando E tem Asociáneos Muito profícuos Assim Ao longo do filme Vocês estavam contando Um grande frasista Tem um livro Só de frases Do Veríssimo Que chama Veríssimas Sugiro as pessoas Procurarem Porque é incrível Como tem uma capacidade Uma sagacidade De ser tão pespicaz Resumir o grande Com o pequeno Acho que essa é a maior Característica do Veríssimo Então o filme um pouco Diz isso Um sujeito que Pode parecer que está calado É um velhinho fofo Mas ali dentro A gente sabe Que o que está fermentando É ideia E tem muita gaveta Ali naquela cabeça Ele é impressionante Só acredito naquilo Que posso tocar Não acredito Por exemplo Em Luísa Brunet Luísa Brunet Luísa Brunet São claros Ele é muito bom E no Veríssima Essa frase Vem no verbete Fé Fé Que maravilha Luísa Brunet Mal sabíamos Que Yasmin Estaria no BBB Veja só Como o mundo dá voltas Uma das questões Acho que Práticas De você fazer Rodar um documentário Como esse Dentro da casa Dele De Fontier Interferir na Na rotina mesmo Desse documentário Da vida privada Vamos dizer assim Como é que foi isso? Como é que isso se estabeleceu? Você combinou Algumas coisas? Ou simplesmente foi chegando? Como que a rotina Do seu trabalho Dentro da residência Dele funcionou? É uma dança Que você vai estabelecendo Com as pessoas A invisibilidade Ela obviamente Não existe Eu não Detenho esse poder Mas Você está sempre Jogando com ela Então Está acontecendo Uma coisa E você está sempre pensando Qual é o início Meio e fim Disso aqui Onde é a melhor Posição de câmera Mas eu acho Que para eles Eles Eu acho que eles tinham Um certo ceticismo De que o que estava sendo feito Era cinema Sabia? Porque Ah é o Ângelo Primeiro é o Ângelo Não é Não é um cineasta Ali o Ângelo Que é mais um aqui De maneira muito comum Está sempre aqui E E eles estavam só Vivendo a vida deles Então eu pensava Cinema E eles estavam Vivendo a vida E o grande lance Acho que do filme É um pouco isso Da gente pegar o comezinho Da vida E transformar Deixar de maneira Exuberante E a gente provar Que os pequenos atos Podem ser Podem ser grandes Mas eu acho Que até as pessoas Quando assistem Ficam muito surpresas Com o tamanho acesso Que eu tive O filme É um filme De muita intimidade Ele é sobre intimidade Então sendo íntimo Eu também tinha que ser intimista Então por exemplo A equipe A maior parte do tempo A equipe era só eu Eu fotografei Eu fiz o som direto Eu fiz tudo Mas também Conforme essa dança Que você vai estabelecendo Com as pessoas E com o cotidiano delas E com o coletivo de pessoas Seis pessoas Você também tem que saber Até onde você vai Onde você não vai Então tinha dias Que eu chegava lá De manhã Mas não ficava até a noite Ou tinha dias Que eu só chegava à noite Aumenta tem dias Que eu cheguei super de manhã E saí super tarde Mas é justamente Você vai um pouco Você vai botando Para perceber Que se a câmera está aqui Ou ela não está É igual Então o Ângelo Estava aqui de manhã E a gente fez As coisas que a gente tinha que fazer O Ângelo não está mais aqui À noite E é tudo igual Então eles foram esquecendo Mesmo Dessa câmera Acho que Será que ele está fazendo cinema? Então deixa ele lá Deixa ele fazer as coisas dele E a gente vai fazer as nossas aqui Foi um pouco assim Legal demais Para quem nos acompanha Na TV para Naturismo No YouTube A gente exibiu o trailer Lindo aliás Muito emocionante Tem uma frase ali O autoproclamado Ser mais tímido do país Conseguiu ser filmado Por muitas horas Pelo Ângelo E aliás Nesses momentos aí Que você esteve Na vida privada De Luiz Fernando Veríssimo O que ele mais fazia? Escrevia? Lia? O que você pode destacar Dossar rotina? Tomava chimarrão? É E se ele também Chegou a falar com você Sobre esse marco Dos 80 anos Chegou a elaborar Alguma coisa Nesse sentido? Colorado Luiz Fernando Veríssimo Que é filho De um gremista Érico Veríssimo Exato Exato Isso é muito curioso Mas assim O Veríssimo Ele é quase Um antepersonagem Porque ele Tem movimentos Muito lentos Ele está sempre calado Se ele puder Ele não fala nada Nunca O ofício dele Coloca ele para escrever Sentado Até quando ele não está Escrevendo Trabalhando Ele também está sentado Então Tinha esse desafio E o filme Não tem Entrevistas Feitas para o filme Mas tem uma série De entrevistas Que o Veríssimo Faz ao longo Desses dias Que caminham Para os 80 anos E muita gente Perguntava para ele Era uma pergunta Constante De como é Fazer 80 anos E ele sempre dava A mesma resposta Que é Quando a gente se distrai A gente se distrai Quando o Veríssimo Está fazendo 80 anos Isso tem umas 4 5 vezes no filme Então é uma grande Filosofia dele Aquela pergunta Que você guarda Na manga Aquela resposta Que você guarda Na manga Ele tinha Essa resposta Mas talvez A única Você comentou Do Internacional Acho que a única coisa Que comovia ele Que tirava ele De uma inércia E na verdade Deixava ele chateado Porque o Internacional Não estava muito bem Na época Era o Internacional Era assistir os jogos E aí Era o que Ele mobilizava O dia dele Quando era dia de jogo Ele fazia tudo Ao redor de um jogo E Ele não foi muito feliz Pelo menos Durante as filmagens E ele está bem Hoje Você tem contato com ele Ele está com 87 já Já 87 anos Isso mesmo Está com 87 Está aposentado Parou de escrever Ele está com alguns cuidados Teve um AVC Recentemente Está amparado Pela família Mas Eu acho que isso Até está um pouco Dentro do filme Porque também É uma recorrência Como o filme É uma série de cotidianos A gente vai mostrando O que é hábito E Ele faz A fisioterapia diária E a gente acompanha A fisioterapia Eu acho que até Serve também Como um comentário Talvez sobre o grande Tema do filme Que é o tempo A passagem do tempo E como Ele lutou E luta Contra essa Essa ruína do corpo Essa passagem inexorável Do tempo A fisioterapia Talvez seja uma forma De tentar adiar o inadiável E Enfim A gente registra isso Até pegando um atalho No tempo A casa também Que era a casa Do Eric Leríssimo Virou a casa Do Lucio Fernando E da Dona Lúcia Depois dos filhos Do Lucio Fernando E da Dona Lúcia Agora dos filhos Dos filhos Ou seja Os netos Do Lucio Fernando Tem aí também Uma linha Que compõe O que é o tempo O que atravessa As gerações Tem um relógio Nessa casa Que ele ecoa Pela casa toda O tic tac dele ecoa E quando Quando é Bate as horas Ele reverbera Na vizinhança toda E o próprio filme Tem essa também Compagem regressiva Até os 80 anos E também muito falado Os 80 anos Então o tempo É um tema recorrente Que ele tem Várias Escoamentos Dentro do filme Seja de maneira Mais explícita Seja de maneira Implícita Como o Lucio Fernando Vai sentindo Desse 79 Para o 80 Sensacional Sempre bom Falar de grandes Grandes desse Mas também perceber Que a vida A rotina Acaba sendo a nossa Isso nos aproxima Um pouco O Ziraldo Era um pouco assim A gente citou aqui Hoje a própria Monja Coi No primeiro bloco O Milor Fernandes Outro gênio E o Lucio Fernando Veríssimo É desses A Bárbara Que falou Nossa ouvinte Falou que a Crônica favorita dele Para ela é Sepuede Sepuede Que é sobre Cuba E ela falou E ela falou Que virou Até um meme Familiar E a minha Eu tenho a minha Favorita Que é Pôquer Interminável Que eu acho Divertidíssima Que é o menino Que chega Chega na casa Vai buscar o pai Que está jogando Pôquer Numa casa E o pai Mas quem é Não ser Já está Tanto tempo Jogando Pôquer Eu sou teu filho Mãe quer saber Quando é que você volta E aí ele não pode sair Porque os caras Ninguém sai Ninguém sai Enquanto o jogo não acabar E como tratava Dessas coisas familiares De política Com muito bom humor Com repertório Muito vasto Também Colocava várias referências De uma forma Muito aprazível Muito agradável Exatamente Muito legal Luiz Fernando O filme pessoal Veríssimo Então será lançado Nos cinemas brasileiros No dia 2 de maio Ângelo me corrija Se eu estiver errado aí Mas antes Estreia no festival É tudo verdade No Rio Em São Paulo E ó Pra quem não sabe Gente O Ângelo também Foi roteirista De O Caso Evandro A série baseada No podcast Do Ivan Mizzazu Que é exibido Pela Globoplay Difícil falar isso aí Globoplay Aliás Parabéns viu Já de cara Impressionante Parabéns mesmo Poxa Obrigado Que trabalho Trabalho hercúleo De explicar aquilo De maneira De maneira Inteligível Nesse caso Tão complicado Mas a gente tem Muitas boas condições De trabalho Por muito tempo Também Então Acho que isso vai Pra tela Acho que parte do sucesso É essa estrutura Que a gente teve E Também falando do filme O filme passa Terça-feira no Rio Quarta-feira em São Paulo Tem reprise no Rio Na quarta E reprise em São Paulo Na quinta E aí como você falou Estreia no cinema No circuito nacional No dia 2 de maio A gente vai aproveitar A energia do festival E logo Chegar no cinema O festival é tudo verdade Este ano Pelo que me parece É só presencial Em alguns anos Teve Acho que durante a pandemia Umas edições online Mas esse ano Acho que é só Presencial mesmo Isso Só presencial E todas as sessões Entrada Franca Uma característica Da Tudo Verdade Também Vale dizer isso Acessibilizar O documentário Uma das grandes funções Da Tudo Verdade Os festivais e documentários Do mundo Então dia 2 Os cinemas brasileiros Certamente aqui em Curitiba E com esse trailer Dá uma vontade Dá Eu estou bem curioso Muito legal Mais registros aí Beto Pacheco Pessoal curtindo Eu preciso fazer um registro Rapidinho Mas que não é necessariamente Sobre esse assunto É sobre No primeiro papo A Cristina Mandou um verdadeiro ensaio Aqui no Whatsapp Que isso Sobre quando a gente falou Que do ser voluntário próximo Em vez de longe Ela citou que Ela interpretou Que a gente estava Desqualificando as pessoas Que ajudam criancinhas na África Não gente Pelo amor de Deus Não É nada disso Nós só quisemos dizer Que muitas vezes É importante também A gente olhar no entorno Mas de maneira alguma Isso desqualifica As pessoas que vão Até a África Salvar as pessoas Isso é maravilhoso Todas as ONGs Todas as pessoas Todo mundo que ajuda Qualquer pessoa No planeta Era só uma conversa Com a Monja Cohen Sobre o papel De nós Aqui no mundo E que cada um Tem o seu caminho É só isso Às vezes olhar um pouquinho Para o lado Isso Mas isso não desqualifica Ela citou aqui Até um monte de ONG Muito importante Que ajudam Jovens Na África Muitos casos São muito mais drásticos Inclusive Do que nós encontramos Aqui no Brasil Mas nós não estamos De maneira alguma Desqualificando uma coisa Em detrimento da outra É isso O mundo não é ruim E só está mal frequentado Como diria Luiz Fernando Veríssimo Sorte a nós Que o papo educativo É muito bem frequentado Muito bem frequentado E é muito bom Quando se levanta Esses assuntos Que a gente pode falar sobre Isso Seja pelos nossos entrevistados E nossos ouvintes E telespectadores Valeu Cristina Ângelo Muito obrigado querido Pela sua conversa Parabéns pelo trabalho Certamente quando chegar Aqui em Curitiba A gente vai assistir Depois trazemos Nossas impressões Por aqui Se puder Mande um abraço Para o Luiz Fernando Veríssimo Que a gente mandou Um grande beijo para ele Pode deixar Será transmitido Tá bom Diga para ele Que estou indo Para o meu terceiro livro De crônicas Graças a ele Olha aí Eu tenho um Que também ele me inspirou É isso mesmo Valeu querido Ele tem muitas responsabilidades Nisso Valeu gente O Peninha já falou Não foi não O Juca Kfuri Uma vez falou para a gente A gente brincou Com a coisa do jornalista Eu falei Ah eu sou jornalista Você é um dos responsáveis Assuma as suas responsabilidades Assuma o seu BO Grande abraço Eu acho que eu trabalho Com cinema E com contar a história Por conta do Veríssimo Então até fazer um filme Ele assumiu o BO também É isso aí Maravilha Valeu gente Obrigado Até a próxima Um abraço Tchau tchau Muito bom Ângelo Defante Aqui Estreia então No dia 2 de maio Veríssimo Legal isso Porque ele pega Não só o Luiz Mas como ele falou A família inteira Família Nossa Imagina Érico Veríssimo Gente Incidente Antares Um dos maiores livros Já escritos Nesse país Incrível Tempo e o Vento Enfim Poxa Muito bom Gosto muito da velhinha de Taubaté Do Veríssimo Que era a única pessoa É o quanto a única pessoa Que acreditava na política ainda Em políticos Na época da ditadura Sim Não à toa tem um meme Chamado grávido de Taubaté Não tem nada a ver Mas faz sentido Exatamente E o analista de baixo É um deboche Mas era sério o que ele falava Com base realmente Na psicanálise Deite nesse pelego Mas deite nesse pelego Vamos ver o que está acontecendo Muito bom Valeu gente Pelas mensagens Pela companhia Boa semana para todo mundo Amanhã a gente está de volta Amanhã estamos de volta E o Colute está mandando Um parabéns para a gente Pelo dia do jornalista Que foi ontem Valeu Obrigado E a Cristina agradeceu Que a gente fez esse comentário Eu fiz o relato Do comentário dela Valeu Cristina Um beijo Gente participem sempre Mande mensagem De onde vocês estiverem Mandem críticas Mandem sugestões Nos corrijam A gente está aqui ao vivo Todo dia Falando de assuntos diversos Então vira e mexe Pode escapar alguma coisa 413331756 Já deixa salvo No seu whatsapp De onde você estiver no Brasil Na TV Paranaturismo Ou na Rádio Educativa Combinado? É isso aí Eu acho que é assim O Papo Educativo É muito melhor Quando vocês participem E fazem junto Hoje foi muito, muito legal Maroconte Olha lá O que teremos hoje Na abertura da sua faixa Super especial É uma segunda-feira É uma segunda-feira chuvosa Mas não me veia Por churro, Beto Gostei, Beto Gostei De novo Atenção Vamos fazer então Direito Qual vai ser o... É segunda-feira? Já deu aquele gargarejo Para começar a ter o gargarejo Segunda-feira chuvosa Na capital Vamos rolar um capital E uma azélia Aqui estarão Inclusive no Doce Maravilha Grande festival Perguntaram se eles vinham Eles falaram o que? Que estariam aqui E o Odinho falou Eu vou estar Eu... Nossa Ele tem o Zé? Ele tem, ele está sempre Festival Doce Maravilha Curadoria de Nelson Mota Nosso entrevistado Aliás, no dia 23 Rapaz, estou até nervoso Eu também vou ficar Ah, podia trazer o capital, né? Podia também Vamos, porque não Sabe, o Cudinho é daqui, né? Ele morou na Cascavel Aprendeu a natar no Thalia Ele contou isso Numa entrevista para a gente 3 vezes Saudinho, esperamos você É, isso aí Muito bom Vamos nessa, Beto Pacheco Agradecendo também ao Alan Martins Pelos trabalhos técnicos E a gente Sempre Vai-se embora São os cortes de Alan Martins Ah, são os cortes de Alan Martins Que ele não gosta Olha que animado Por que você não vira a câmera Para você, Alan? Você é analista de Bagé, Alan O gaúcho, Alan Martins Que bárbaro Valeu, Beto Valeu, tchau, galera Paz, amor de bom senso Boa semana Beijão Beijo É, tchau Papo Educativa Educativa Eu sou Giovanna Bora E agora começa mais um minuto De...